Ora, aqui estamos pessoal, aqui estamos aqui numa zona no sul, no sul de Manila, pá, é a zona de Cavito, uma zona histórica do tempo dos espanhóis, acabou de ser um barco de pesca, pá, um barco de pesca acabou de ser agora, aqui por trás de mim estão centenas de barcos de pesca, centenas, isto é uma zona extremamente exótica, tradicional, é verdadeiras, as verdadeiras Filipinas, olhem ali para aqueles contrafortes, pá, aqueles que é para a água não deitar as escadas abaixo para quando há temporal, e depois lá ao fundo há um cabo e depois começa a área de Ternat e Marungondon, que é a área onde os portugueses e os mestiços das Ilhas das Censarias aportaram assim que os holandeses começaram a atesanar os portugueses nas indonésias e para ali foram os mestiços alguns cristãos, alguns muçulmanos e atrás daquele cabo e estão lá mais umas montanhas para trás que é Marungondon e claro Ternat e aí estarão as origens dos portugueses que conseguiram sair da Indonésia, é claro que alguns estavam em Makassar, outros em Manado e claro alguns ficaram lá por Timor e pela banda, mas os outros que conseguiram vir para cá, para este lado, alguns em Zamboanga mas a maior parte veio para Ternat, é comprovado pelo sultão de Ternat que visitou aquela zona e que de facto confirmou que os dialetos e as palavras são palavras que vêm de Ternat, da ilha de Ternat que é uma das ilhas das especiarias na Indonésia, nas Molucas, ora aqui em Cavite e lá mais à frente, lá mais à frente como quem diz, ainda são uns bons 30 km talvez, está o porto de Cavite que era o porto dos espanhóis onde saiam os galeões, os galeões e aqui pelo meio entre Ternat e os galeões temos, claro, estes porcos de pesca, dizem que Faro é a ilha dos cães, aqui o que não falta é cães, é cães por todo lado, quem é que gosta de animais, os amantes dos animais certamente gostarão de estar aqui, ora estamos aqui com estes barcos todos, estou aqui com vários barcos de pesca e eu adoro estar aqui no meio deste ambiente, aquele ambiente tradicional, dá aqui o saltinho, e vou caminhar aqui pelo meio dos barcos, isto é lindo, um gajo caminhar aqui pelo meio dos barcos, estes barcos de pesca tradicionais, que um gajo pode aqui andar aqui a circular, andar aqui por cima e por baixo, eu vou dar aqui umas voltas, vou andar por aqui, vamos baixar aqui, agora vou aqui a este, vou dar um saltinho aqui, isto é uma coisa muito gira, é uma coisa muito gira, tem aqui muita gente, muito barco, está ali um pescador a mijar atrás do seu barco, não há problema, não há problema rapaz, fica à vontade, e temos ali um miradouro, olhem ali acima, está ali um miradouro, é o miradouro ali da casa de pesca, e temos aqui vários, vários, olha até Aruba, não sei se estão a ouvir Aruba, olha aqui um barco com o nome de Aruba, Aruba é muito interessante, porque Aruba é uma ilha das Caraíbas ao largo da Venezuela, que também era populada pelos portugueses, que foi povoada, desculpem, pelos portugueses, e que depois os holandeses também ficaram com metadela, é aquela zona de coração, ali ao largo da Venezuela, mas Aruba era de facto portuguesa, isto é mais uma prova, aqui nesta zona de Cavite, não é, olhem aqui, é Bancan, Cavite e Naica, nesta zona, há descendentes de portugueses, descendentes de alguns espanhóis, descendentes das Ilhas de Especiarias, esta zona toda que vai de Cavite, até, até Ternate, é uma zona espetacular, para onde há várias origens, a segunda guerra mundial afetou bastante, ora, para os negacionistas, para aqueles negacionistas que por aí andam, que gostam muito de discutir sobre as origens do império, o império português, e como na maus nós fomos, se fomos tão maus, porque é que esta gente gosta tanto das suas origens? Eu digo-vos porquê, porque aqui não há comunistas, aqui não há cá socialistas, pá, que gostam de andar sempre a atazanar, à procura da tristeza das pessoas, à procura da pobreza e à procura da fraqueza, como forma de os dominar, pá, aqui a malta vai à vida, vão à pesca, à agricultura, pá, abrem lojas, abrem comércio local, é pá, fazem pela vida, porque o socialismo aqui não existe, pá, não há cá segurança social, para andar a dar de comer a chulos, não é? Como acontece na Europa, pá, aquelas promessas, como se diz, aquelas promessas falsas, pá, de falsa ajuda, de falso socialismo, agora, reforçadas pelo poder de algumas nações que começaram a realmente convencer-se que conseguem dominar o mundo com esta nova, chamavam-lhe a terceira via, antigamente, agora chamam-lhe o globalismo, chamam-lhe, talvez, neocolonialismo social, é um neomarxismo proxeneta, eu diria, e isto faz com que muita gente na Europa e no Ocidente em geral, até nos Estados Unidos, estejam assustados, atormentados, confusos, eu diria que violentados mentalmente, convencidos até que sabem o que é que se está a passar, alguns, e muitos sequer sabem o que é que se está a passar, pensam que sabem, o mundo ocidental está a atravessar uma crise brutal, e depois, as instituições, deixam-se atazanar pelos lobbies das minorias, pelos lobbies, olha aqui tantos buraquinhos, pá, este é justo, é um mar também, estes buracos, está aqui muito, há aqui muito caranguejo, pá, há aqui muito caranguejo à noite, quando chega à maré, aliás, este mar é riquíssimo, esta zona aqui é riquíssima, não se estão a ver, os barques são pescadores, isto é capaz de ser uns 3 km até lá ao fundo, só de baracaça, pá, isto não é nada, ainda há mais lá para o fundo, depois, depois daquele cabo, onde é que eu estava? Eu estava a falar realmente desses lobbies, dessa gente que entra, atazana, atazana as instituições, enganam as pessoas que estão endurantes, que são endurantes, pá, e estão à procura de novidade, e pensam que vão ganhar dinheiro por isso, e agora começaram a ver que não estão a ganhar nada, a coisa está a dar para o torto, e há gente que já se começa a revoltar, que começam a tentar pensar diferente, porque nós sabemos que a lavagem cerebral, e a domesticação cultural, que as pessoas têm sido alvo, é brutal, as pessoas já têm medo de pensar pela sua própria cabeça, com medo de receber uma queixa, e pensarem pela própria cabeça, já viram isto? Eu farto-me do rir, e chegou ao ponto até de uma pessoa quase que tem que pedir licença para pensar, para poder opinar sobre aquilo que tem conhecimento. Agora há duas vertentes, há aqueles que sabem, há aqueles que não sabem. Realmente, há gente bem instruída, bem informada, aos quais não os deixam expressar-se, porque são uma ameaça ao sistema, o sistema tem que ser bem controladinho, bem manipulado, para que o povo não saiba demais. Olhem, falar nisso, eu só vejo aqui cães, cães aqui a... a curtir aqui na praia, e cadelas também, algumas cadelas. Bom, andou-te mexer de areia. E é isso que se passa aqui. Eu acompanho à distância, mas sempre muito perto. E aqui as filhas dos pescadores, eu agora vejo aqui filhas dos pescadores, andam aqui felizes a passear na praia com os seus namorados, com os seus amigos. Claro, é bom, é a vida, pá, aqui a malta faz filhos, aqui a malta procria, aqui a malta faz família, e é bom, há uma atenção com a família, não é? Há o crescimento da família, as pessoas querem família, as pessoas querem construir casas e construir lares e progredir, como tem sido sempre o ser humano. Por que é que agora, de repente, passados estes milhares de anos, aparecem os macaquinhos com a deficiência mental e a deficiência física, com as suas hormonas todas afetadas, e querem convencer o mundo que o mundo a partir de agora vai mudar, que a partir de agora não há mais filhos, que a partir de agora é casar com cães e dormir com cães, a partir de agora querem legalizar casamentos de todo tipo, o transformar os genitais, o transformar as pessoas transformistas do género, é uma das coisas mais ridículas que já se ouviu, e é ridículo, realmente. Então mas agora o ser humano consegue impor a outro ser humano que fique calado, senão serás banido por estares a ofender alguém que quer impor-te algo. Então eles querem-te impor algo, querem-te enganar, querem-te forçar a aceitar a minoria e a doença mental que eles têm. Porque são doentes pá, são doentes, e depois, se tu expressas a tua opinião, dizendo que não te concordas, és um xenófobo, és um racista, e és um, em casos mais a nível de história, ou geografia, ou casos mais a nível até político, económico, és um colonialista, és um explorador. Então mas eles na União Soviética e em Cuba não exploram, exploram, mas eles não gostam de falar disso. E não sou socialista, também não exploram. Exploram, exploram franqueza humana, exploram a decadência das famílias, porque eles prometeram ajudá-las, e não conseguem, e depois remetem a culpa para os americanos, para o Bolsonaro, remetem a culpa para o capitalismo, mas eles também são capitalistas, eles fazem dinheiro, investem também. Então onde é que está o problema? O problema aqui é que eles querem substituir as instituições e fazer eles próprios novas instituições. Olhem só para a Igreja, então o que é dizer? Andam aí pedófilos aí, muçulmanos, a comer raparigas de 10 anos e a casar com elas aos 10 anos e aos 6 anos? E ninguém diz nada. Mas depois protegem-nos e dão-lhes abrigo. Quando é que venham para o Ocidente, fazer o mesmo? E depois, se alguém se queixa, não pode ser, tem que haver liberdade de escolha. Liberdade de escolha, mas calma. E os valores? Os valores? Bom, eu fico assim meio afetados com os valores. Os valores, os valores, o Estado é o Supremo. Temos a Lei e temos o Estado. Então, meus amigos, e as tradições do ser humano? As nossas origens? As nossas religiões? Não conta. É que estar a abrir a porta ao debónio, depois não se queixem. Depois não se queixem. Há limites. Uma coisa é convidar alguém a almoçar em casa. Outra coisa é deixar-te dormir e o gajo já está a assaltar o frigorífico e está-te a levar o ouro da mãe. Estão a entender. E depois há a história da mãe e do pai. Isso também é outra. Hoje em dia, as famílias não se conseguem manter. Há muita crise de valores. Ao ponto até do Estado querer substituir a Igreja e os comunistas tentarem criar uma nova religião social que não dá realmente em nada. Estão a tentar fazer isso. Há quase 100 anos. Até a revolução do proletariado, dos funcionários, seja públicos, seja de fábricas, seja o que for, não conseguem, não, não, não conseguem, meus amigos, substituir o papel social que a Igreja, por exemplo, tem feito desde o tempo do Rerum Novarum, do século XIX, em que a Igreja realmente se comprometeu à ordem social, a criar escolas para crianças, às horas mais pobres, mas depois dizem ah, mas na Igreja há pedofilia. Há pedofilia na Igreja. É capaz de haver, e certamente há, mas também há pedofilia no Estado, há pedofilia nas empresas, há pedofilia nas famílias, nos bairros sociais mais pobres. E dessa pedofilia não falam. Porquê que de repente só falam da pedofilia da Igreja? Isto começou no ponto de 2013 com o Benedict, o Papa Benedict quando começou a limpar ali o Norte de África a dizer-lhes que era tempo de uma primavera, uma primavera, embora ali não haja muita primavera que está sempre quente, os gajos ficaram todos trocados e tiveram que pedir ao Benedict para sair e meter o Francis. O Francis que é assim meio a pactuar com as comunas. Olhem lá como é que está a Argentina, a Argentina dele. Como é que está a América Latina já? A América Latina já está de rastros com tanto socialismo. A Europa também, os Estados Unidos, é o Sanders e o Obama e aquele velhote que anda lá há mais de 40 anos a chuchar nas instituições que é o Biden que manda a Pelosi e manda ao filho fazer negócios no Taiwan e negócios na Ucrânia para despoltar a ira dos comunistas para depois isso acabar com benefícios. Isto é da coisa mais hipócrita que pode haver. Então o mundo que estava a funcionar bem de repente com tanto socialismo e tanta promessa e tanto humanismo dizem eles descambou num caos total. E agora? Como é que vão sair desta? Ou há guerra ou então saem pelo próprio pé. Eles não vão sair pelo próprio pé porque estão agarradinhos às instituições das Nações Unidas conseguiram povoar a NATO conseguiram entrar pelos governos e agora my friends como é que vai ser? Olha, eu não sei eu sei é que aqui nos países que eles dizem terceiro mundo alguns deles emergentes outros possivelmente nunca vão emergir mas aqui parece que está tudo normal. As pessoas estão totalmente alheias dessas modinhas e dessas influências que se passam no ocidente. As pessoas estão a viver a vida normal vão ao centro comercial há dinheiro para ir jantar fora o custo de vida é baixo o combustível embora tenha-se feito algum aumento devido à pressão global continua baixo porque eles também têm petróleo eles têm gás eles têm bananas eles têm fruta eles têm lancia eles têm todo tipo de vitaminas proteínas têm vacas têm galinhas bom eu posso estar aqui a gozar com isto tudo mas não é por acaso que o ocidente quando entrou em crise na idade medieval foi forçado o ocidente foi forçado a vir aos trópicos buscar a matéria-prima que precisava para sobreviver porque na altura também houve uma grande crise foi a febre aquela peste aquela peste negra não é? parece ser da peste globónica pronto que dizimou quase toda a Europa vai lá que Portugal Espanha e Itália ainda conseguiram mais ou menos reerguer-se do apoio da igreja e conseguiram explorar mundo e trazer alguma coisa à Europa mas assim que a Europa a Flandres a Inglaterra a Holanda a partes da Áustria França assim que eles tomaram o pulso à coisa começaram a saltar o sul da Europa e tomaram a Europa e construíram as instituições que hoje deram na União Europeia que domina a Europa mas de repente estão a entrar no mesmo erro que entraram antigamente estão a colapsar outra vez porquê? porque não têm valores porque não têm respeito pela diferença dizem eles que são muito humanistas mas eles não respeitam eles querem dominar tentar influenciar a liberdade controlar a liberdade e depois dizer que aprovam a diferença mas a diferença não é aprovada a diferença é imposta a diferença é imposta de acordo com a diferença que eles acham que é para aprovar meus amigos é uma hipocrisia depois temos a história dos bancos alemães e companhia que o truque deles é simplesmente fazer refém as economias mais pequenas então foi por isto que fizeram a liberdade em Portugal e foi por isto que depois a liberdade se associou à União Europeia que é uma desunião meus amigos não comigo não olhem está aqui um grande coral isto aqui é uma pedra de coral brutal olhem para isto isto é um coral quase do tamanho quase do tamanho é um grande coral isto aqui há corais há aqui muito peixe há aqui muito marisco isto é comida boa por acaso vou ali comer um marisco por um euro saco uma pratada de camarão com arroz e uma imperialzita e aqui depois mais logo vou ver a família hoje é domingo não é? ora e ali está o mal está a jogar basquetebol o dia está bom está assim já um pouco nubulado já é fim do dia como estamos aqui na época não é bem praticamente verão é época das chuvas mas está calor estão uns 28 graus está um ventinho agradável o povo diverte-se ninguém usa máscara está tudo feliz e não há cá modinhas de de géneros e manias e pressões e queixinhas e milícias é pá aqui no oriente o estilo é diferente o estilo é apesar de ser um pouco mais musculado como também é na América Latina what's up what's up temos aqui uns filhos de pescadores aqui a curtir também está ali a curtir um grande som ocidental eles absorvem a cultura ocidental de facto mas tem o seu próprio estilo não é como por exemplo agora o que o Biden anda a fazer a democracia cowboy o gajo chega ali e impõe e impõe mas eles não têm nada para impor os gajos não têm quase nada para impor têm algum capital de facto mas se isto vai à guerra isto aqui dói para todos pá é nuclear para um lado é nuclear para o outro destroem-se todos e aniquilam-se todos quem é que sobrevive ficam estes aqui das Filipinas ficam os da Papua ficam os de Timor ficam os da Nigéria lá do Fudão e companhia isto no fundo se o Ocidente se tenta degladear aquilo que eu já falei antes falei durante o tempo da pandemia na pandemia falei sobre isso em 2020 a luta de galos se os galos se degladeiam isto são galos de morte eles vão todos dar um badagaio e de repente quem é que sobra? sobram aqui os ratinhos da Índia os ratinhos da Índia que vão ficar de pé então os emergentes estão mesmo à espera que a malta comece a abrir fogo porque só eles é que vão ganhar com isto foi exatamente o que aconteceu depois da 2ª Guerra Mundial claro que o Japão aqui deixou muita coisa na Ásia mas vejamos a história repete-se o ser humano está sempre a repetir os efeitos que advêm da evolução da história que é um círculo de situações que se repete e o ser humano nunca aprende nunca aprende nunca aprende a tecnologia muda as táticas mudam os recursos mudam mas no final a linha condutora é sempre a mesma e o ser humano está agora com a mania que vai totalmente inverter o mundo no século XXI meus amigos é só mais um século depois veio outro vem o século XXII no século XXII Portugal faz mil anos nós estamos a caminho dos mil anos Portugal pode ser de facto um um polo um polo um polo no Atlântico Sul e até no Atlântico Norte mas não mais no Atlântico Sul Açores Portugal Brasil Angola Cabo Verde nós temos ali um triângulo dourado mais a situação de que temos influência forte a nível cultural em várias partes do mundo nós temos todas as condições para reavivar a nossa influência a nível diplomático e não estamos a aproveitar isso estamos a usar aquele joguinho do deixa o turista entrar deixa todos entrarem deixa todos vir para aqui ou para aí nesse caso mas não se está a ver resultados práticos o pessoal continua a viver mal eles vendem as casas aos americanos vendem umas quantas aos ingleses fazem com os almoçinhos à maneira umas cozinhas típicas uns pratinhos à maneira para o turista verem-lhes assim umas férias banhosas nos resorts mas isso cria alguma riqueza my friends então olhem lá para os países turísticos deste mundo estão ricos é pá não tem que se produzir indústria comércio vejam lá os americanos com a commonwealth estão a revivar a commonwealth os americanos eu disse americanos são os ingleses sim os americanos e os ingleses estão juntos na jogada para a ásia que é o continente que vai dar que falar este século portanto abram a pestana my friends foco foco foquem aí o olho que eu cá vou comer qualquer coisa um grande abraço aqui do grande Edgar Prats super barbudão aqui macho latino nas terras das especiarias sem tréguas três sem tirar e é assim que a gente está bem filmes só em Hollywood bye bye haha haha eu gangster tremenda não troco aí wechsel Obrigado.